Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre pessoas tóxicas, pessoas que querem te contaminar com veneno. Antes de tudo, preciso falar pra você se inscrever no canal, se você não for inscrito, deixar o like aí, me seguir lá no Instagram e compartilhar esse vídeo aqui. E vamos todos juntos fazer crescer esse cantinho da bênção. Gente, pessoas são difíceis de lidar. Todos nós somos seres difíceis de lidar. É, realmente. Como seres humanos, nós somos diferentes uns dos outros. É necessário muita sabedoria, muito jogo de cintura. Existem situações em que nós pensamos diferentes. É necessário que haja respeito, interação, e complicidade, amor, verdade. Não, 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 não. Eu sei, todos vocês são carecas de saber. Mas existem pessoas que não são só difíceis de lidar. Chegam na sua vida para te envenenar, para te matar. Chama a polícia. E se você deixar, se você permitir, quando você perceber... Aliás, você não vai nem perceber, porque você já vai estar enterrado. As pessoas passam por cima de você. É sério, esse tipo de gente não tem como lidar. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Existem pessoas que trazem uma energia tão negativa pra sua vida, mas tão negativa que você fica oprimido, fica negativado na vida. Eu ouço por aí muito falar, muito se fala de relacionamentos abusivos. E quando se toca nesse assunto, se fala muito em questão de namoro. Ah, fulana mora com ciclano, ou então casamento mesmo. E a gente já sabe que existem muitos relacionamentos abusivos nesse sentido. Porém, existem relacionamentos abusivos em todos os tipos de relacionamentos. É verdade. De amizade, mãe pra filho, de filho pra mãe, pai, tio, sobrinho, em qualquer tipo de relacionamento. Existem relacionamentos que serão abusivos. Existem pessoas que serão tóxicas na nossa vida. As pessoas que vêm pra nos intoxicar, elas são pessoas que nós amamos, que nós consideramos, que nós queremos o bem. E uma coisa que eu quero falar aqui pra vocês. Na grande maioria das vezes, a pessoa que tá num relacionamento abusivo, ela demora pra perceber que tá num relacionamento abusivo. Ela demora pra perceber o abuso. É sério isso, gente. Muito sério. Eu vim aqui fazer esse papel da pessoa que vai levar você a um certo esclarecimento. Se você estiver passando por isso, você vai perceber. Eu vim aqui mostrar pra vocês alguns sinais de um relacionamento tóxico, seja qualquer tipo de relacionamento, como eu já falei aqui. E você vai ver se alguma dessas coisas se encaixa. E quando você está se relacionando com uma pessoa que é tóxica pra você, que vai te fazer mal, que ela está jogando o seu veneninho ali, e você tá morrendo aos poucos e nem sabe, o que acontece? Essa pessoa demonstra ser, primeiramente, aquela coisa linda, sabe? Muito compreensiva demais, muito, no popular, babona, né? Uma pessoa babona, que fica te babando ali, bajulando o tempo todo, falando como você é linda, maravilhosa, inteligente, super master, blaster, melhor amiga e tal, tal, tal. E essa pessoa nunca chega pra você pra falar uma verdade na sua cara, pra falar alguma coisa que você precisa ouvir, pra te dar um conselho verdadeiramente certo de Deus. Não, tudo ela te apoia, em tudo, em tudo. Você tá esburacando a cara no asfalto ali, na direção que tá, claro que tá errado. E a pessoa tá dizendo, é isso aí, vai lá, nossa, como você é inteligente, é isso mesmo. Como eu não pensei nisso antes, você é realmente o máximo. Eu não tô falando que todo mundo que gosta de elogiar e tal, e tal, é uma pessoa tóxica, não. Mas geralmente as pessoas que são assim, elas são bajuladoras, elas são babonas, elas ficam ali, tudo, tudo, ali. Eu penso assim, gente, amigo de verdade, pessoa que quer o seu bem, ela não vai tá legal com você o tempo todo, sabe? Pessoas normais, pessoas que querem o seu bem, vai ter momentos em que elas vão chegar pra você e falar a verdade na sua cara, vai ter momentos em que ela vai chegar pra você e falar uma coisa que você não gosta, vai ter momentos em que ela vai discordar de você, ela não vai ficar o tempo todo falando que você é maravilhosa, master, blaster, te amo, toda hora, toda hora. Não vai, gente. Segunda coisa que você deve analisar em uma pessoa pra saber se ela é tóxica. Eu não tô falando que uma pessoa vai ter todos esses sintomas pra ser tóxica, mas você vai sentindo, gente. Isso é uma coisa muito assim, que você precisa de Deus mesmo pra fazer você sentir, pra fazer você abrir o olho assim, ver, gente, se a pessoa não faz eu me sentir bem. São pessoas que realmente isso, essa é a segunda coisa. Fazem com que você não se sinta bem. Mas você tem um certo medo de desagradar a pessoa, porque ela já chega impondo o que ela quer, ela já chega impondo a vontade dela, vai ser assim, né? Você vai, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E você queria dizer não, só que você não tem coragem, porque essa pessoa, ela coloca você aqui embaixo, ela faz assim, vai ser o que eu quero e acabou. E você termina cedendo. Então você tá sempre ali, cedendo, cedendo, cedendo. Dentro de você, você sabe que você queria se impor, você sabe que você queria falar algo diferente, fazer algo diferente, agir de maneira diferente daquela pessoa, mas você não consegue, você não tem forças. A pessoa não te dá espaço. Percebeu que você tá sendo abusado? É. Não é fácil da gente perceber isso, mas é a verdade, né, gente? É difícil, mas é bom também, porque a gente precisa ser livre. Precisamos ser livres. Terceira coisa que eu quero deixar clara aqui pra vocês, que existe uma pessoa que é tóxica, apesar dessa pessoa te elogiar e ser aquela coisa, chega um momento do relacionamento que a pessoa, ela te diminui, te coloca pra baixo, mas não com palavras no início, até depois até acontece, mas muitas das vezes no início começa com aquela coisa light, sabe? Não que a pessoa diga assim, ah, você é feia, você é horrorosa, e você não é boa, você não é capaz, mas ela fala isso com outras palavras, com atitude, sabe? Querendo ser melhor, sempre estar por cima, porque sempre o dela, o que ela faz é o melhor, e o seu tá sempre abaixo, e as coisas que você conquiste na vida são sempre abaixo. Essa pessoa, você não vê essa pessoa grata pelas coisas que aconteceram com você. Você vai contar uma coisa boa e a pessoa faz, ah, é legal, aí vai encontrar outra coisa melhor na vida dela, e você fica se sentindo inferior. É impressionante, mas Deus tá vendo, cara. Não que a pessoa faça isso na sua cara, até acontece, como eu falei aqui, mas começa light, né? Você ainda não tá percebendo, você só fica assim, Nossa, realmente, essa pessoa conseguiu melhor do que eu nisso aqui, realmente eu que sou pior, eu que sou ruim, eu que tô errada, ela transfere as coisas ruins pra você, esse é o resumo. Transfere o erro, transfere as coisas piores, as coisas ruins, tudo pra você. E ela fica com as coisas boas e melhores, então você tá aqui, a pessoa tá aqui, é sempre assim. Se você conhece alguém assim, ou se você está em um relacionamento com uma pessoa assim, mesmo que seja de amizade ou de romance, enfim, seja livre disso, não é o que Deus quer pra você, sabe? Essa opressão, esse abuso, ele tem que parar, ele tem que acabar, isso tem... Alguém tem que dar um basta, e eu quero te dizer que esse alguém é você, você precisa dar um basta nisso, porque você precisa se amar em primeiro lugar. Porque como você vai amar o seu próximo se você não se amar? É verdade. Essas pessoas que fazem isso, que oprimem o seu próximo, elas não se amam, porque qual é o mandamento de Jesus? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então primeiro precisamos nos amar, pra poder amar o próximo como a nós mesmos. Entenderam? É por aí que vai. Então se ame primeiro, não aceite ficar sendo tratado dessa forma, que não é a vontade de Deus. Jesus Cristo disse o quê? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Ou seja, Cristo deseja tirar de nós todo esse fardo pesado, dessas pessoas, dessas coisas. Não são pessoas só que são tóxicas, tá bom? São coisas, são situações. Tem muitas outras coisas que nos oprimem, e Jesus Cristo veio pra tirar todo esse fardo, pra que a gente possa ser livre, pra que a gente interaja uns com os outros, com liberdade, com amor, com verdade, com sinceridade. Então eu sei que é clichê falar isso, eu sei que é um ditado popular, que todo mundo fala, mas eu vou ter que falar aqui pra você. Se te faz mal, é porque não te faz bem. Entenderam? Se te faz mal, é porque não te faz bem. É lógico, é óbvio, tá na cara, é engraçado. Mas é real, gente, muita gente não, não, ainda se tocou, meditou, parou pra analisar o sentido dessa frase. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero muito que tenha ajudado alguém. E pra você que se identificou, eu tenho aquele conselho pra você, que eu já falei aqui, nesse mesmo vídeo. Jesus, ele quer tirar esse fardo pesado de você, mas só depende de quem? De quem? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!